Bora aprender esse bolinho de doce de leite com apenas 5 ingredientes ainda feito na airfryer. Oi, oi, gente! Receitinha prática e fácil na airfryer, hein? Gente, esse bolinho de doce de leite é sensacional. Vamos lá aprender? Você vai pegar uma tigela e vai acrescentar 2 ovos e meia lata de doce de leite, ou seja, 200 gramas. E aí, o segredo nesse momento é misturar muito bem. Demora um pouquinho, porque o doce de leite, né, é pastoso. Então, até ele misturar um pouquinho com o ovo, é melhor você fazer isso sim com o batedor de clara. Se não tiver, usa um garfo, mas assim, preferência um batedor até ficar uma mistura bem homogênea. Chegou nesse ponto, aí você coloca 2 colheres de sopa de óleo. Se você não quiser usar óleo de milho, óleo de soja, canola, pode usar também nessa receitinha óleo de coco. Acrescentou, misturou, agora vai começar a acrescentar aos poucos 1 terço de xícara de farinha de trigo. Isso mesmo, é bem pouquinho. E se você quiser substituir por farinha de aveia, também dá certo. Terminou de acrescentar, o último ingrediente são 2 colheres de sopa de fermento químico. Misturou, massa tá pronta. Agora é só você pegar essas forminhas, né, de cupcake. Essas que eu tô usando aqui, gente, são as de silicone. Mesmo sendo de silicone, eu gosto de passar uma camada bem fininha de óleo no fundo e nas laterais, com o pincel mesmo. E aí você vai despejando massa. Não coloque muita massa. É mais ou menos aí metade da forma. Chega nem a 3 quartos da forma. Colocou, aí você coloca dentro da airfryer e vai deixar a 180 graus por cerca de 8 minutinhos. Não precisa pré-aquecer airfryer antes. Depois desse tempo, o que você vai fazer? Já faz o teste do palito. Saiu limpo? Já tá pronto. E ó, fiz um teste aqui colocando um pouquinho mais de massa. Coloquei 3 quartos. Olha como que eles ficam. Já começou a dar uma vazadinha. Então, a minha dica é realmente não encher muito. E se você não tiver essas forminhas de silicone, você pode também tranquilamente utilizar aquelas de alumínio. Essa que eu tô usando aqui é uma de petit gâteau. Mas aí, nesse caso, você tem que untar com manteiga e colocar farinha de trigo. Tem que untar e enfarinhar. Aí coloca também massa e vai funcionar da mesma forma. Coloca no airfryer por cerca de uns 8 minutinhos. Dependendo se a forminha, às vezes, for um pouquinho maior ou menor. Aí você pode ajustar um pouquinho esse tempo. E como esses bolinhos são muito, mas muito fofinhos, o melhor é você esperar eles esfriarem antes de desenformar, porque senão ele pode rachar. Aí você tira ali com o auxílio de uma espátula, né? Tirou todos eles? A minha sugestão. Sobrou meia lata de doce de leite. Você faz o quê? Você dá aquela lambuzada com o restante, né? Do doce de leite por cima deles. E se quiser, pode colocar um confeito de sua preferência. Olha que bolinhos mais lindinhos. Receita prática, hein? E se você não tiver farinha em casa, também dá pra fazer no forno. Aí você deixa 200 graus, tem que pré-aquecer antes. E vai ficar aí mais ou menos uns 15, 20 minutos. Mas isso vai depender realmente do tamanho das suas forminhas. Tem que fazer o teste do palito. Se gostou da receita, deixa o like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana, quatro receitas. Segunda, quarta, sexta e sábado. E eu sempre peço pra vocês sugestões do que vocês querem aprender. Fico agora com a melhor hora do vídeo. Vocês estão olhando aí essa fofura na tela. E eu fico aqui, gente. Realmente, é muito, muito bom. Faz essa receita aí na sua casa. Beijo, beijo. E até a próxima gostosura. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho